Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal, hoje é sábado, agora já é quase meio dia, daqui a pouco vou começar a fazer meu almoço, minha mãe e meu pai vão vir almoçar aqui, hoje também é dia de culto, dia de congregar, o dia aqui está bem gostoso, está bem calor, muito bom, e eu vou compartilhando com vocês o meu final de semana, tá bom? Então vamos lá gente, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. E hoje, olha gente, já lavei tênis, já está aqui no sol secando, coloquei também roupa na máquina para lavar, coloquei um monte de roupa, gente, o cesto estava cheio, daí aquelas que estão ali são camiseta branca da escola das crianças, que eu coloco depois, né? E olha gente, como que está aqui o tempo, está tão gostoso o dia hoje, está um ventinho também, sabe? Muito bom. E eu já vou agora, começar a descascar meu alho, para mim fazer meu arroz, nossa gente, tem que comprar alho, olha, só tem isso daqui, vai temperar a carne também. Gente, passou um tempinho e já estamos indo para a igreja, agora é cinco e pouquinho da tarde, já estou pronta, coloquei uma brisilinha aqui na ponta do meu cabelo para enrolar, Juliano, a Rafa e o Léo comendo açaí. Obrigado, Juliano, a Rafa e 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 a Rafa. Obrigado, Juliano, a Rafa e a Rafa e a Rafa. Obrigado, Juliano, a Rafa e 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 a Rafa. Que alegria! Que lindinho! Atrasado! Bebezinho, vem aqui! Vai lá para os irmãos agora. Irmãos? Vamos lá para os irmãos, tá? Irmãos. Amém. Bom dia. Bom dia, Toi. Quer nem saber de dar bom dia. Hora do almoço. Minha sogra fez arroz, feijão, sambiquira de frango frita, peito de frango e alface. Tem suco também de acerola. Gente, passou um tempo e ó, todo mundo pronto aqui de novo. Que a gente tá indo no ensaio. Hoje tem ensaio local na nossa comum. A Rafa aqui também se arrumando. O Léo tá se arrumando também. E vamos no ensaio hoje. E tá muito calor aqui hoje. Tá tão gostoso. Muito bom ir no ensaio assim com calor, né? Vou virar a câmera aqui pra vocês verem como o céu tá lindo aqui. E olha, gente, que coisa mais linda que tá o céu. Agora já é seis e meia. O ensaio começa sete e meia. Aí tem janta depois também. É bem gostoso. Gente, acabou o ensaio. Agora a gente vai jantar. Olha que gostoso. Depois do ensaio tem janta. Vamos na fila. Hum, que delícia que tá a comida. Tem refri também. Gente, já jantamos. Agora tô tomando um suquinho natural. Nossa, que delícia que tá esse de camaracujá. É mesmo. Gostoso, né? Bem docinho. Oi, gente. Bom dia. Dia seguinte por aqui. Gente, hoje eu tô querendo fazer... Tô querendo não. Vou fazer um bolo de arroz. Eu vi esses dias na internet, gente. E me deu vontade. Porque além de ser facinho de fazer, deve ficar muito gostoso pra tomar com um cafezinho, sabe? Um café com leite. Então, gente, eu vou começar a deixar o meu arroz aqui de molho. Porque o arroz tem que ficar um tempo de molho no leite. Então, vamos lá, gente. Ó, aqui nessa bacinha eu vou colocar duas xícaras de arroz. Essa xícara que eu tô usando, ela é de 240 ml. Mas vocês podem usar a xícara que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Não precisa ser essa certinha de 240 ml, tá? Eu acho que esse bolinho deve ficar uma delícia, gente. Então, dois de arroz. E agora eu vou colocar aqui duas xícaras de leite. Daí a gente tem que deixar aqui umas três horas esse arroz no leite, tá? Então, olha, gente, como que tá aqui. Agora eu vou deixar ali na geladeira, tá bom? Vou deixar três horas, aí depois a gente vem pra terminar o resto. E eu, gente, eu tô aqui preparando o meu almoço. Hoje eu vou fazer um estrogonofe. Ó, aqui já tá minha carne picadinha. Aí eu coloquei um fiozinho de óleo. Alho, como eu tinha pouquinho alho, coloquei um sazão também. Vocês sabem que eu não tenho o costume de usar sazão, né? Mas como eu já tinha na geladeira, coloquei um desse daqui, ó, de carne. Porque pouquinho alho fica ruim na carne, né? Então, sazão já dá um gostinho a mais. Aí eu coloquei pimenta e um pouquinho de colorau também. Agora eu vou deixar fritando aqui. Já mostrei pra vocês várias vezes, né, gente? Como que eu faço o meu estrogonofe de carne, de frango. Fica bem gostoso. Olha só, gente, minha carne, ó, já tá bem fritinha, ó. Tá até pegando fundinho lá. Agora eu vou colocar um pouquinho de trigo dissolvido aqui na água. Eu coloquei uma colher rasa dessa daqui, ó, de trigo, tá? Eu gosto que ele fica bem grossinho. O molho está bem grossinho, uma delícia. Aí eu coloco agora mais água. Deixa que tá uma fervida. Pra depois eu colocar o creme de leite. E o meu arroz, ó, já tá pronto. Bom, gente, já passou aqui três horas. Agora eu vou começar a fazer o bolo. Então eu vou colocar aqui no liquidificador. Todo esse arroz com leite. Agora eu vou colocar três ovos, tá? E eu vou batendo um por um. Porque eu tenho medo de colocar tudo de uma vez aqui. E tá estragado. Então foi o ovo. Agora eu vou colocar uma xícara de açúcar. Uma xícara bem cheia de açúcar. Ó, xícara bem cheia de açúcar. E vou colocar uma xícara de óleo. Não muito cheia, tá bom? Ó, aqui ficou faltando um dedinho pra dar uma xícara cheia. E vou colocar bater. Até ficar bem trituradinho o arroz. E eu tava esquecendo, gente, que vai mais um pouquinho de leite, tá? Aqui tem 200 ml de leite. Então deixa eu colocar aqui. Agora sim vou bater. Prontinho, gente. Bati já. Agora eu vou colocar aqui 50 gramas de coco. Aqui tem 100 gramas. Então eu vou colocar metade só do pacotinho. Aí eu não vou bater mais, tá? Vou misturar com a colher. Aí tá bom. E vou colocar uma colher de fermento, tá? Uma colher bem cheia de fermento. E agora a gente mistura assim, ó, com a colher. E a massa, ela fica bem líquida mesmo. Agora já vou colocar aqui na minha forma untada com manteiga e farinha de trigo. E a massa fica assim, ó, tá vendo? Bem líquida. Aí depois eu conto pra vocês quantos minutos ficou. Vou deixar meu forno em 200 graus. E o meu bolo, gente, ó, tá pronto. Só que eu achei que ele demorou bastante pra assar, gente. Ficou uma hora no meu forno em 200 graus. Mas ele tá cheiroso, tá com cheiro assim muito de coco. E eu vou cortar ele aqui pra mim experimentar. E ele tá quente ainda. E olha, gente, como que ele ficou aqui por dentro. Ele tá lembrando aquelas cocadinhas, sabe? Olha por dentro. Ficou bem assadinho. Essa casquinha aqui chegou até ficar meio crocantinha por causa do coco. Mas olha, gente, como que é. Ele fica um bolo assim bem úmido. E vamos lá, gente, experimentar. Experimentar junto com vocês. É gostoso, gente. Lembra muito. Aqueles bolos cocadinhas, sabe? Ficou gostoso. Faça na casa de vocês que vocês vão gostar. E na receita. Que eu tinha pego lá na internet. Falava pra colocar uma xícara e meia de açúcar. E eu coloquei uma xícara só de açúcar. E ficou ótimo. Muito bom. Amei. Delícia. E eu terminei aqui, gente, de comer meu bolinho. Que delícia, gente. Faça aí na casa de vocês que é muito gostoso, tá? E eu vou lá na minha mãe agora levar um pedaço de bolo pra ela. E já vou finalizar meu vídeo, tá bom? Pra hoje mesmo, vocês estarem podendo assistir esse vídeo. Vai ser 8 horas. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Um big beijo e tchau. 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 Obrigado.